Amigos do Brasil, Mineirão, Belo Horizonte, Atlético e Santos, mais um jogo do Campeonato Brasileiro pra você, semifinais, Grupo A. Ok, o Atlético já escalado com 1, Zafarel, 2, Bruno, 3, Sandro Blum, 4, Sandro Barbosa e camisa número 6, BD, 5, Edgar, 8, Doriva, 10, Jorginho e na frente 9, Marques, 7, Valdir e 11, Hernani, o técnico Emerson Leão. O Santos com 1, Zete, 2, Baiano, 4, Jean, 3, Ronaldão e camisa número 6, Sutra, 5, Marcos Assuntão, 8, Narciso, 10, Caico e 11, João Santos. Na frente 7, Miller e 9, Caio, técnico Sanderlei Luxemburgo, arbitragem do jogo para Carlos Eugênio Simon, árbitro da FIFA do Rio Grande do Sul. Ele será auxiliado pelos também Gaúchos, José Carlos de Oliveira e Altemi Rausman. Passe errado, João Santos recupera a BB. Livre de marcação, Jorginho, pintou a chance do Atlético, Jorginho, foi direto. Jorginho, Jorginho, ao 13h30, louco com a galera atleticana do Mineiro, Jorginho número 10, Atlético 1 a 0, em cima do lance de você, Flávio Júnior. Olha, em primeiro lugar, o lançamento do BB para o Jorginho, capitão atleticano. É o primeiro gol do Galo na fase semifinal de classificação, fase semifinal do Campeonato Brasileiro. Você revelou-se, categoria do Jorginho, pé esquerdo no cantinho. Lá vem cruzamento, pé esquerdo na bola. Direto, Tafarel, tranquilo, absoluto, goleiro atleticano, sai rápido do outro lado com o Jorginho. Olha o Atlético chegando com perigo, Marques, botou na frente o Marques, em cima do lance, marcou a arbitragem, pênalti para o Atlético. Foi derrubado o Marques, com convicção o árbitro, Carlos Eugênio. Aí a festa da torcida atleticana, pênalti, reveja você, Flávio Júnior. 5 e 40, segundo tempo, Atlético 1 a 0, gol marcado pelo Jorginho. Autorizado, Valdir, belíssimas imagens para você do Mineirão em Belo Horizonte. Autorizado, Valdir, colocou, gol, Valdir, bola no canto direito de sete, levantou a torcida atleticana. Aí a raça do número 7, Valdir, colocou no cantinho a vibração dos jogadores do Atlético. Reveja, bola no cantinho, Atlético 2 a 0, você, Flávio Júnior. Este, o gol de número 44 do Atlético no campeonato brasileiro, o décimo quinto gol.